Mano, eu tô acostumado a pagar ali em torno de 40 a 50 reais no máximo pra lavar meu carro Mas o nível que eu vou mostrar pra vocês hoje é algo surreal Mano, o detalhamento, o tipo de produto, mano, é surreal Sério, tem lavação aqui que... 100K.O Que custa 400 mil reais Sim, parece surreal, mas você vai entender nesse vídeo Depois de muita gente pedir pra gente abrir novas vagas, a gente vai conseguir fazer isso Só que agora é por um número muito menor de pessoas Tudo porque na outra vez a gente não conseguiu dar atenção pro nosso próprio canal Cara, teve meses que a gente fez 4 vídeos Isso porque a gente tava respondendo todos os alunos individualmente É como se fosse realmente uma mentoria E o curso é basicamente nossas estratégias que a gente usa pra fazer milhões de visualizações no YouTube Além disso, vocês vão ter o nosso número, vão falar diretamente comigo e com o Douglas A gente vai divulgar o canal de vocês no nosso canal Se vocês quiserem, vocês não precisam nem mostrar o rosto Cara, se você tiver um notebook e um celular, já funciona Enfim, a gente vai mostrar no link aqui embaixo todas as informações e quanto a gente ganha com o YouTube Mano, eu acho que pra quem gosta de carro de verdade, de coração Tenho prazer de levar numa lavação que faça um bom serviço Que cuide bem do seu carro, enfim, que trate bem e deixe ele zerado Mas gente, tem lugar realmente que passa muito do limite quando o assunto é detalhismo Sim, mano, é um sonho de consumo poder lavar um carro nesse lugar E é o lava rápido dos ricos e famosos aqui no Brasil Especificamente em Goiânia Mano, uma lavação de um carro pode custar cerca de 3 mil reais Tá, Douglas, mas por que que fica em Goiânia e não em São Paulo? Cara, em Goiânia é onde está acumulado os maiores ricos do Brasil Ricos, vamos dizer assim, eu acho que são realmente as pessoas do sertanejo, né? Que eles são muito ricos e tem vários carros de luxo Ela não pode ser nem chamada de lavação, ela é uma clínica de estética automotiva E é claro, é óbvio que a lavação não é simplesmente jogar sabão e água e o carro está novo Ela tem todo um procedimento que demora cerca de 24 horas e pode custar cerca de 3 mil reais E é claro, né? O preço pode depender muito do carro e do tipo de serviço Se tiver que fazer algo a mais, esse preço ainda pode ser muito maior Pra você que está aí pensando, mano, quem seria o louco que lavaria numa lavação dessas? Cara, tem pessoas bem famosas que lavam o carro lá E tem um cliente que é bem fiel, que é o Marrone, da dupla Bruno e Marrone Temos também o Gustavo Lima, né? Que ele também é de Goiânia Temos o Israel Novaes e vários outros cantores lavam o seu carro lá Mas pra você, cara, deve ser só eles, é só os caras, eles que devem lavar o carro Porque, mano, é impossível tu pagar muito caras numa lavação Não, mano Pra vocês terem ideia, essa lavação, ela atende de 80 a 100 clientes por mês E, mano, eles estão pensando até, estão cogitando a ideia de abrir uma filial em Miami, nos Estados Unidos Mano, e se você acha que esse é um dos locais que, beleza, isso já é um absurdo, mano Tem local que é muito mais caro e é o próximo lavação que a gente vai falar agora Nesse próximo local, a lavação pode variar de 30 mil reais a 500 mil reais Não, mas por quê? O que eles fazem, cara? 500 mil reais é mais caro que um carro de luxo Essa empresa, é claro, fica na Inglaterra E o dono disse que se você tem um carro que vale, entre média, uns 500 mil euros pra cima Vale, com certeza, a pena você lavar lá Ele cobra cerca de 7.200 euros pra uma limpeza completa, né? Que, como eu falei ali, em reais fica 30 mil reais Mas ele garante que vale a pena Mas Douglas, o que que tem nessa lavação? Mano, ele criou essa empresa na garagem dos pais dele quando ele era pequeno Ele sempre foi interessado em automóveis desde a infância dele Tanto que ele costumava lavar os carros dos vizinhos, parentes Enfim, tudo de graça, porque ele gostava muito de fazer aquilo ali Mas vamos lá, pra quem lavava de graça agora cobrar esse valor O que que tem de mágica nisso? Então, né, ao longo que ele cresceu, ele decidiu, aos 25 anos de idade, largar o hobby E realmente abrir uma empresa de lavação Mas hoje em dia ele ainda não fica mais numa garagem Ele fica num showroom no centro de Londres Cara, por lá ele ficou muito famoso E, cara, ele tem bastante serviço E ele é conhecido como um dos melhores na região Eu diria, no mundo Só pra vocês terem noção do serviço dele A lavagem já começa com uma luva de lã E é claro, né, água e sabão de costume, né? Mano, e é um trabalho que ele pode levar muito tempo Então, usando um microscópio digital A sua equipe examina cada centímetro da pintura Pra ver onde ela está contaminada Então ele vai lá e busca as imperfeições ali Onde está contaminado Então, usando uma barra de argila Ele começa a descontaminar o carro Mano, e é um processo que pode demorar cerca de 250 horas Dependendo do estado dessa pintura E pra finalizar, ele usa uma cera que custa Impressionantemente 8 mil euros O tubo, sério, é 34 mil reais Por uma cera A sua empresa, que se chama Elite Detailing É uma das empresas mais famosas Nesse ramo no mundo E seus clientes, com certeza, são celebridades, né? Mano, e com certeza ele cuida dos carros Mais caros do mundo também E estamos falando, tipo, de carros de outro nível Tipo o Bugatti Veyron Bosch 918 Spider Entre muitos outros Mas se você acha que pagar 30 mil reais Em uma lavação é absurdo É porque você ainda vai ouvir agora A lavação de 420 mil reais Tá bom pra ti? Sim, isso é possível se você tiver essa quantia em dinheiro Na empresa chamada Ultimate Shine Uma companhia que fica em Fifa, na Escócia Mano, a Ultimate Shine, ela trata com a mesma dedicação Seja um Fiat ou uma Ferrari E o público-alvo deles, é claro São pessoas que são colecionadores de carros De altíssimo nível Mano, é aqueles carros realmente zica Aqueles caras que mantêm seus carros Em ambientes climatizados Né? Pra pintura ficar realmente impecável Onde também são ambientes fechados Que não deixam o tempo contaminar o carro E o Dono disse, claro, né? Que por esse preço, ele atende em qualquer lugar do planeta Então se tu chamar ele pra vir aqui no Brasil Ele vai vir Mas também por esse preço? O processo todo começa em uma lavagem Pra descontaminar a carroceria do carro e as rodas E novamente, né? O microscópio, ele é usado Pra realmente detectar imperfeições Ou contaminações na pintura Depois disso, vem um polimento Para acabar com as imperfeições E uma segunda limpeza com agente alcoólico Que remove qualquer resíduo do veículo Resíduo de óleo ou algo do tipo Por fim, chega a hora de finalizar Usando uma cera carnaúba Especial que ele tem um acordo Inclusive com uma empresa aqui do Brasil Onde ele compra esse produto Só que, vamos dizer assim Ele quer manter em segredo Ele não conta pra ninguém de quem ele compra E ela custa cerca de 65 mil euros São quase 280 mil reais por pote E é claro, a cada tipo de cera Pra cada estação do ano Mano, essa pintura deve ficar linda demais Porque é muito caro E o dono disse que o trabalho dura Quanto tempo ele achar necessário E ele prefere trabalhar com carros de coleção Que não rodem muito Porque às vezes ele pode passar mais que um mês Para limpar um único carro Caso necessário, né? Até a Ultimate China Ela empresta um carro para te ficar rodando Mas geralmente não vai emprestar Porque esses carros são de colecionadores Enquanto o carro está na oficina, né? E é claro, o que eu falei aqui hoje São só algumas empresas de lavação Se formos realmente olhar Empresas do mesmo nível pelo mundo Eles cobram realmente em torno de 19 mil reais Geralmente quem trabalha com esse tipo de serviço Vamos dizer assim Possui mais de 100 tipos de produtos De ferramentas E são apaixonados por carros E principalmente por detalhes Existe até outro spa de carros Que fica em Dubai, né? Não poderia faltar Dubai Custa uma média de uma lavação de 25 mil reais Mano, eles disseram que todo dia tem Ferrari para lavar É como se fosse, sei lá Um gol, uma lavação E a empresa, ela foca realmente O atendimento em milionários e empresários Que trabalham em Dubai E eles usam toda uma nanotecnologia Para cuidar da pintura de Royce, Jaguar, Maserati, McLaren Lamborghini e Ferrari Que são os carros que realmente frequentam a lavação Galera, antes de terminar esse vídeo Eu queria falar uma coisa com vocês Tem um canal chamado Curiosos Curiosidades Ele está começando Mano, dê uma forcinha para ele O link do canal vai estar aqui Dá uma forcinha lá Se inscreve no canal dele Porque ele tem potencial Então é isso Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho